Olá, meus amigos! Boa noite! Olha que imagem fantástica na igreja de Arraial da Ajuda, né? Que beleza! A lua lá no fundo, essa imagem é incrível, né? A igreja está fechada, não tem lista, né? Em função da pandemia o número de pessoas também é reduzido e aqui está a igreja de Nossa Senhora da Ajuda. E aqui pra onde você olha, você vê lojinhas, né? Um charme muito bonito! Meus amigos, esta é a Broadway, Avenida Broadway aqui em Arraial da Ajuda. Gastronomia. É uma delícia esse aqui, olha! Vale a pena, viu? Você fazer esse passeio, a travessia dura cerca de oito minutos, né? É de pausa e custa quatorze reais por pessoa. Olha que bonito aqui, olha! Ah, Broadway! Tem presentes, né? Lembranças. É muito bonito de se ver, viu? Tem música ao vivo que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Esse é um restaurante bruto! Olha que bar mais legal! Olha! Hamburgueria e casa de sucos! aqui em Arraial da Ajuda, você vê turista do mundo inteiro, não é só do Brasil não, é do mundo inteiro! Hoje é uma quarta-feira, tá muito movimentado! Algumas pessoas sem máscara, né? Que não pode! Olha só! Mas é muito legal! Esse passeio também eu recomendo, viu? Pra você! Arraial da Ajuda! Senhores e senhoras, boa noite! Que beleza esse aqui, viu? Arraial da Ajuda! Essa é a nossa famosa baiana do Acaradé! Arraial da Ajuda! 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 Música Aí se você quer aquele fio, igual o que quero, aqui também tem, aquele fio ou só. Alô, olá galera, ó. Que beleza. Aqui tudo é encantador. E uma música muito, vai muito boa. Gente, olha, são muitos restaurantes aqui, viu. Agora nós vamos entrar na Avenida Mucuzê. Muito legal. Olha gente. Muito demais. Gente, essa aqui é a Avenida Mucuzê. A rua mais charmosa do Brasil. Muito movimentado, viu. Avenida Mucuzê. Gente, aqui a gastronomia, a opção de presentes, tudo você vai encontrar aqui na Avenida Mucuzê. Em Arraial da Júdia. Lembrar, viu. Ó. É incrível, é lindo demais. Até a próxima. E aí Chocolate escorrendo literalmente nessa cascada. 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 É isso aí meus amigos. Gostaram aqui da nossa passagem pela Avenida Mucos G em Arraial da Ajuda? Deixe seu like, seu comentário e até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser, ele arde querer. Não é inscrito? Inscreva-se no nosso canal. Grande abraço. Até a próxima!